E aí, tudo beleza? Eu sou o Casinho, sejam bem-vindos ao canal e sejam bem-vindos à última parte do nosso Let's Play do In Sound Mind aqui, ali naquele container ali atrás, onde você pega a fita do Rainbow, beleza? Você recebe uma ligação de que ele deixou um presentinho pra você no primeiro andar quando você chega aqui, esse container, ele abre a porta do prédio e lá dentro tem a fita do Rainbow se vocês repararem aqui, tá vendo? Vocês vão reparar que cada luz, cada globo de luz aqui tem a cor de uma das fitas de um dos pacientes do Desmond um detalhe bem interessante, na minha opinião, bem interessante, beleza? Então aí você vem, pega a fita aqui e agora a gente volta lá pro nosso consultório pra gente poder tá fazendo a fita do Rainbow aqui, o confronto com o Rainbow é um confronto bem interessante, um pouco diferente do resto do jogo pode até parecer um pouco fora de lugar, sendo bem sincero com vocês mas não deixa de ser interessante então vamos lá, a gente vai pegar a fita do Rainbow aqui vamos colocar ela aqui e vamos dar play vamos esperar o consultório se mexer e aí tem esse detalhezinho que na minha opinião eu achei muito legal você não pode sair pela porta porque pra entrar na fita do Rainbow você vai pelo armário eu achei interessante eu realmente achei interessante, eu achei que o jogo tinha bugado que ia acontecer alguma coisa porque não tinha aberto nada, não tinha acendido a luz mas é aqui no armário que a gente encontra que a gente enfrenta o Rainbow eu achei bem interessante esse detalhezinho assim do jogo vou esperar carregar a fita aí e beleza, a gente tá aqui num quarto escuro a gente tem a porta do armário atrás da gente e a gente não tem acesso a nenhum dos nossos itens a gente simplesmente tem que andar pra frente vai aparecer o fim vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Opa, deixa eu sair primeiro Que ele vai bater aqui Quando fica vermelho É sempre que ele vai dar um socão ali Bom, vamos pegar aqui Que as fitas estão espalhadas aqui A gente vai pegar uma de cada vez Fita da observadora Consegui sair A fita da sombra Eu estava ajudando ele a superar O medo do escuro Ah, fiquei preso Não, consegui passar Beleza Eu estava ajudando ele a superar A raiva E agora o Lucas ali Eu acredito nele E a fita do arco-íris Eu tenho que derrotá-lo Beleza Então a fita meio que bate aqui E aí a gente começa O nosso confronto Entre aspas, né Eu odeio quando ele faz isso Beleza Então o que a gente tem que fazer É seguir aqui pela fita toda quebrada Chegar até o gravador E gravar uma nova mensagem Eu vou vir aqui pelo canto Aqui, peraí Tá ali atrás, ó A gente vai seguir por aqui Ah, eu errei a entrada Ah, a entrada era ali pelo lado Beleza Beleza Tranquilinho E a gente coloca a fita aqui Da observadora E aperta o gravar Não é o play, não é o gravar Até tem o bagulhinho aqui Mas acho que não acontece nada Até tem o Os vidros quebrados ali no chão Mas que eu saiba Não acontece Nossa, que dificuldade Pra cortar isso aqui, velho Então vamos lá Onde é que tá o caminho É pra cá, né Eu acho É, é ali pra trás, né Beleza Isso, ali Ali é a molecada do Roma Marte Volta, né A fazer uma aparição aqui no jogo A gente pula aqui no meio E aqui Eu não tenho certeza se é ele Mas eu acho que é o Jorginho do Roma Marte Na sua última aparição A gente vai correr aqui, ó Pular E dar um high five maroto No Jorginho do Roma Marte Infelizmente eles Infelizmente eu caí Né Infelizmente eu caí Vacilo 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 total Vacilo total Tava de boa ali Feliz porque eu dei um high five No Jorginho do Roma Marte Voltou pra ajudar a gente aqui No finzinho do jogo Mas beleza O jogo às vezes dá uma carregada E me atrapalha um pouco Mas eu só tava dizendo Que eles somem, né Assim que você passa por eles Vamos entrar aqui Pegar essa vida aqui Beleza Vamos lá Daqui a gente vai pra cá Deixa cair lá Ah, caiu bem na minha cabeça Velho Vamos passar aqui por dentro E aí vocês tão vendo ali A fita lá no fundo Tá ligado? A fita amarela Batendo ali Agora sim a gente tá indo Ali foi o finalzinho, né O adeus ao Roma Marte Por assim dizer Eu achei que eu ia cair lá embaixo Eu achei que eu ia cair lá embaixo Mas beleza Agora a gente tá aqui na fita do Allen Beleza Passando pro lado de cá Agora pra cá Não faz muito sentido Enfrentar esses inimigos Porque eles voltam Tá Eles voltam ou não É, eles não acabam A verdade é essa Mas como esse aqui Tá enchendo o saco aqui Mas eles não acabam não Eles ficam eternamente Deixa eu só liberar aqui E vou jogar uma Pílula aqui Só pra não ficar no meio do caminho Beleza A gente coloca a fita do Shade Ou da Sombra, né E ativa o hack Beleza Então a gente Enfrentou aqui os nossos Meios Vocês vão vendo que o Rainbow Vai mudando, tá Ele vai ficando mais deformado A fita do Touro Do Max Caiu Eu tinha esquecido de pular, cara Por um segundo assim Eu achei que a gente ia morrer Agora sim Correu aqui Ah, cadê? Pra cá Só quero pegar a curazinha aqui Tá ligado? Agora a gente muda pra cá Tem um inimigo aqui Ele vai tomar um danozinho ali A gente finaliza ele aqui E aí a gente tem que fazer Ele jogar o barril Aqui Eu vou comer uma Pílulazinha aqui Vamos esperar aqui um pouquinho Beleza Beleza Ele abriu o caminho Ah, agora a gente vai lá Calma aí, calma aí Que eu preciso acertar meu pulo aqui Beleza Tranquilo Obrigado por matar o inimigo pra mim Obrigado mesmo Agora eu vou Liberar isso aqui Nossa, ele é muito chato Quando ele quer, velho Ele é muito chato Calma aí, calma aí Que assim eu vou acabar morrendo Beleza Agora sim Sinalizadorzinho Vamos liberar o caminho Ele é muito chato Quando ele quer Ele começa a jogar Uma parada atrás da outra Em cima de você Fica muito chato De você passar Vida, vida, vida Por favor Qual é o caminho aqui? Calma Ah, aqui Beleza Já vi, já vi Já vi Levei uma porradona na cara aqui Mas Lembrei o caminho Tinha esquecido É pra cá Beleza Tranquilo aqui Eu preciso novamente Ele abre o caminho aqui Pra gente É, ele fala isso Quando você acerta ele, né Que não adianta nada Atirar nele Mas eu realmente Nem queria atirar nele Eu tava atirando Um inimigo ali mesmo Uh, achei que a gente Tinha ficado preso Nossa, velho Que vacilo Mesma coisa Só que dessa vez Ele tá jogando Linha reta aqui Ele não tá jogando mais De lá pra cá Mas é basicamente A mesma coisa Esperar cair na tua cabeça Assim, né Dessa maneira Pra que você possa Ah, eu tô sem Então a gente vai ter que Tomar um danozinho aqui Agora sim Vamos lá É, fita do touro Da rec Vai ficar mais um pouquinho Deformado A gente espera a fita bater Onde a fita bateu Deixa eu só me achar aqui Ali, ó A fita do Lucas tá ali A gente vai correr pra cá Daqui pra cá Daqui pra cá E a fita do Lucas A gente vai usar o rádio Achei que eu tinha errado Velho Achei que eu tinha errado Deixa eu só pegar Isso aqui Beleza Com isso a gente pode curar Se for necessário Agora a gente Vem pra cá Aqui tem um rádio Nossa, quase que eu caí Lá embaixo, velho Aqui tem o primeiro rádio Ali tem o segundo Segundo aqui O terceiro tá Aonde? Ah, lá no fundão Beleza O inimigo tá vindo Mas não tem muito problema não Agora sim Vou correr um pouquinho Beleza O último tá ali No finzinho No final Ali na backline Por assim dizer Eu não vou por aqui Porque aqui é muito fácil De você morrer Eu vou voltar Por onde a gente estava Tá ali Não, então Não é pra lá não Desculpa galera Fui pro lado errado É pra cá Só que a gente tem que ir pra lá Onde tá todos aqueles inimigos Deixa meu negócio parar aqui Deixa eu recarregar Deixa eu recarregar meu bagulho Vou tentar evitar eles aqui Beleza Comidinha Daqui a gente vai pular pra aqui Correu Pulou Já vou deixar aqui Já vou deixar aqui O nosso sinalizador Opa Muita calma nessa hora Beleza Vamos se desativar A escuridão A escuridão Ah, fiquei Quase Nossa Velho Quase Beleza Deixa eu ir dando a volta Aqui Pera aí Vou precisar Me livrar desse inimigo Aqui Beleza Tranquilinho Tranquilinho Foi mais porque eles estavam enchendo o saco Eu vou botar as pílulas aqui Não, pílula Come aqui Beleza Mais uma comidinha Agora sim Agora a gente vai lá Pro final Cadê? Ah Cadê o cabelo? Ah, tá Do meu lado Eu tô dando a volta Beleza Clarão Rackzinho Ele tá bem Detonadaço Agora Ele vai quebrar aqui Tudo pra gente Muito cuidado Pra você não cair lá embaixo Igual quase cair Tá Tchau Tchau Estou evitando os inimigos porque, como eu disse, eles não param de vir, não, tá? Eles vêm direto. Então eu estou evitando eles o máximo possível aqui. Fita do arco-íris. E hackzinho. Os inimigos somem. E assim a gente termina o Agente Rainbow. Como eu disse, às vezes pode parecer um pouco deslocada essa fase porque você é muita plataforma. Você basta a gente ficar pulando de fita em fita, de fita em fita. Para finalizar, achei legal o final do jogo. O combate, por assim dizer, com o Rainbow. Achei bem interessante, bem no mesmo sentido, na mesma linha de raciocínio de todo o jogo. Mas realmente entendo que pode dar uma impressão de estar meio fora de lugar. Você não chega a enfrentar ele como você enfrenta os outros inimigos, né? Mas tudo bem. Eu achei bem interessante. Eu particularmente gostei bastante. Então vamos lá. Agora sim, a gente está no mesmo local que a gente estava quando a gente recebeu a primeira fita do Desmond, né? A primeira fita do jogo. E aqui vocês vão reparar que em vez de dar play, a gente vai dar hack. Assim como a gente fez na batalha contra o Rainbow. A gente vai começar a gravar coisas novas aqui sobre o nosso próprio personagem. A gente vai começar a gravar coisas novas. E aí, vamos lá. O meu cérebro está... Está pulsando. Algo é diferente. O Meijer e o governo pensam que eles têm um controle autónomo sobre eles. Que eles podem nos levar e nós vamos levar. Eles falaram em suas vidas. E que, por que, apoiando o bairro do seu nestaço, você ensinou a voar. Eu vou lá. O Meijer vai pagar por isso. Para a Virginia, para o Alan, para o Max, para o Lucas, para o Rosemary, para o Milton, para todo mundo. Eu sou certo. Eu sou justo. Eu sou vivo e eu estou em mente de sombra. Vem e me diga. Beleza, então a gente gravou aí quatro fitinhas novas do Desmond. Quatro pedaços, segmentos novos de uma fita do Desmond. E agora a gente volta aqui para o nosso consultório. Quando você volta aqui a primeira vez, a Tônia está aqui na porta. Ela que te entrega a chave para o seu apartamento. Para o seu quarto, na verdade. Está cheio de escuridão. Eu vou passar lá para poder ler para vocês o prontuário. E foi onde eu peguei. Here comes a Savior. Que é o disco do Desmond. A Tônia está lá em cima. Eu vou só mostrar para vocês os prontuários. Lá embaixo. Não, lá embaixo não. É aqui mesmo. Desculpa. O do Desmond é o único que é aqui em cima mesmo. Está aberto aqui. Aqui está cheio de escuridão. Você precisa abrir. Então aqui a gente tem uma carta. O que está na minha cabeça? Uma carta não. Bilhete. O que não está? Não estou me sentindo bem. Morte. Tem um cheiro estranho no prédio. Estou com saudade dela. O peso do mundo. Deixa eu ligar aqui a nossa lanterna. Tem uma carta que ele escreveu aqui para a Tônia. Adorada Tônia. A dor encheu meu coração de pesar. O vazio que você deixou é espantoso. Palavras não podem descrever o quanto eu lamento pelas minhas ações. Aprender a respeito da relação tóxica que existe entre a gata e a flor de lírio. Me torno um homem inteligente que se sente como um tolo. Estou sentado no consultório revivendo memórias de você derrubando coisas da minha mesa e olhando para mim buscando afirmação. Você sentada ao meu lado, ouvindo com atenção os problemas dos outros, ajudando-os a aceitar as falhas deles e deixando-os acariciá-las são e sempre serão lembranças inestimáveis. Obrigada, querida Amida, por incontáveis dias de calma divertida, amor correspondido e por me escolher. Desmond. E tem mais uma aqui. Desmond, por favor, não me odeie. Sei que você diria que não odiaria, mas eu te conheço. Sou eternamente grata pelos quatro anos que você me deu. O tempo que passamos juntos não tem preço para mim e sei que, apesar de tudo, você se sente da mesma forma. Agora um grande porém. Porém, não consigo mais continuar. Eu quero felicidade, Desmond. Felicidade? Sei que a intenção é boa, mas a sua superproteção e sua paranoia crescente a respeito de sei lá o que é agora estão me deixando louco e com dúvidas. Você é tão especial, tão esperto e tão amável, mas às vezes não consegue enxergar além dos seus próprios problemas e emoções, com bastante frequência. Como posso contar com seu apoio se você mal consegue sair da própria cabeça? Às vezes me pergunto como você escolheu uma carreira para apoiar outras pessoas. Eu te amo, Desmond. Sinto muito. Cuida da Tônia. Madalena. Então, beleza. Então, a Madalena, que era a namorada, a esposa dele, saiu e abandonou ele. E pouco tempo depois ele perdeu a Tônia. Isso tudo foi demais para ele cuidar. Aqui a flor de lírio que ele estava falando. Então, beleza. Então, a gente tem aqui dois prontuários. O rosa é da Tônia. O branco é do Desmond. Vamos ler primeiro. O da Tônia sedentária Wales. 10 anos humanos. Diagnóstico leve trauma felino decorrente de possível abandono. Níveis anormais de preguiça que, por vezes, bem na falta de motivação clínica para se mover e ou se importar com o ambiente. Suspeita de transtorno de personalidade borderline. Surgiu a minha porta em uma noite chuvosa há cerca de 9 anos e meio, debilitada e malnutrida, falante e gentil. Ela não tinha ferimentos e parecia ter sido perdida, esquecida ou abandonada. Já que ela foi gentil o suficiente para escolher, decidi que apedaria para recuperar a saúde dela. Origem relativamente desconhecida. Gatônia exibe comportamento de realeza que provavelmente tem ligação com uma longa linha de ancestrais que vai até o registro antigo. Meu melhor palpite seria que ela ou é descendente direta de Bastet ou é a alma da própria deus ofelina, que deu a este que vos fala a honra de ser seu cuidador. Propenso a um congelamento ocasional, Tônia por vezes permanece perfeitamente parada, como se estivesse em estado catatônico. Ela demonstrava tal comportamento frequentemente quando filhote e com menos frequência após alcançar a idade adulta e ficar mais à vontade no ambiente. O demônio arcanista preso em um corpo de gata tem poderes mágicos claros. Dez anos de relacionamento e ainda não entendo como ela pode derreter o meu coração e desafogar a minha mente com apenas um olhar de adoração, com apenas um miado. Então ela provavelmente já tinha algum problema que acabou levando à morte dela. Tiago não teve tanto a ver assim, não, porque ela já demonstrava. De início eu achei que esse congelamento ocasional fosse relacionado aos momentos que ela está falando com você durante o jogo aqui. Mas ao mesmo tempo ela já apresentava isso quando filhote, então acho que não tem muito a ver não. Acho que essa teoria minha estava um pouco infundada. Talvez ela já tinha algum problema neurológico, felino, alguma coisa assim. Agora vamos ler o do Desmond Wales, um experimento mental misturado com cerveja. Então o Desmond tem 41 anos, paradoxalmente paranoico. O paciente está seguindo a boa prática psicológica da autoanálise. O paciente considerou o protocolar o profissional, mas concluiu que isso poderia resultar em uma viagem desejada a um passado que não deveria ser revirado. Após a morte e o desaparecimento de diversas pessoas sob seus cuidados, o paciente passou a questionar seriamente os próprios métodos. E se ele mesmo não estava em perigo, o paciente tem dificuldade de aceitar que, mesmo que ele evolua muito, a Madalena não vai voltar. Nascida e criada em Milton Haven, filho único de Jack e Melinda Wales, graduada em Neurologia e Semiótica pela Universidade Estadual do Pacífico, formou-se com honras, fez medicina na residência médica de Virgil, no Centro Médico Cataratas de Acheronte. Gosta de longas caminhadas na praia e de jogar videogame mal, que é um mal de todos nós. O paciente tem dúvida a respeito da metodologia do tratamento que aplica. Estará ele oferecendo aos pacientes o melhor aconselhamento profissional possível? Ou estará ele, de forma consciente ou não, levando-os à autodestruição? A mente do paciente está tomada por preocupação com a própria segurança, e se acontecer comigo, o que aconteceu com eles? O perigo está esperando em cada esquina? Uma vez, a Madalena disse que eu sou incapaz de resolver as minhas próprias questões, já que estou sempre afogado no problema dos outros. presumindo que ela esteja certa. Como eu posso mudar isso em mim? Eu deveria mudar isso? Então, esses são os dois últimos prontuários do jogo. Agora a gente pode sair daqui. Nossa, está me dando uma vontade de espirrar agora, velho. Agora estamos de volta ao nosso prédio, e agora a gente vai fazer o finzinho aqui do jogo. É só a gente subir aqui, ó. A gata Tônia está ali, aqui a gente poderia abrir, a gente podia abrir isso aqui com o dispositivo do Lucas. Tem uma caixa de remédios aqui, tem uma caixa de remédios ali, e aqui dentro, ó. Pulando aqui você consegue pegar mais uma caixa aqui, beleza? Então falando com a Tônia, a gente vai ativar o final do jogo. A gente vai ativar o final do jogo, mas a gente vai ativar o final do jogo. O que está acontecendo? Não escuta com ele. Ele está afimado porque ele sabe exatamente o que você está capaz. O que eu estou capaz? O tempo vai contar. A paciência e a graça. Então... Isso é o prazer? Você disse o prazer antes. Eu não perderia nenhum dormir. Desculpe. Foi a minha culpa. Eu deveria ter conhecido. Você fez o seu melhor. Você me amou e é tudo que eu nunca me importava. Além disso, eu sou o Mulan. E o seu cabeça, então... Isso é algo. Obrigada, Tônia. Por tudo. Aqui, a gente vai fazer um último carinho na Tônia agora. Você é um verdadeiro carinho, Tônia. Sim. Eu sei. Beleza. E com isso a gente completa o Sound Mind. Agora eu vou segurar a barra de espaço pra pular os créditos. Porque tem mais uma coisinha pra acontecer aqui. Desmond, Desmond, você me ouve? Você está lá? Você está lá? Desmond! Desmond! Você está respirando. Sim. Eu ouvi você, cara. Eu ouvi você na frente de minha mente. Meu Deus, o que você fez com esse lugar? Com o paciência na mesa, eu acho que eles te ajudaram antes de mim. Como eu fiz. Bastardos. E você vai estar bem, meu amigo. Resiste. E quando você se sentir melhor, nós vamos levar a luta para eles. E tem um diálogozinho. Um diálogozinho. Não só o Lucas falou, né? Onde tudo dá a entender que vai ter um Sound Mind 2. Uma continuação desse jogo aqui. Eu espero que seja tão interessante quanto esse primeiro em Sound Mind. Eu curti bastante esse jogo. Eu espero que vocês também tenham curtido assistir aí. Beleza? Então, é isso aí. Com isso a gente termina o nosso Let's Play do In Sound Mind. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like aí maroto. Se você não gostou, deixe seu dislike. Os comentários estão aí. Vamos tratar uma ideia. Fala para mim o que você gostou, o que você não gostou. O que você gostou de ver aqui no canal. Inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho para ficar ligado em tudo o que acontece aqui no canal. Um grande abraço a todos. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu!